Olá amigos, como vocês estão? Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou Matheus Bernardes Eu tenho 10 anos de experiência em hotelaria, passando por diversas áreas Comecei como auxiliar de recepção, que é aquela pessoa que pega as bagagens do hóspede e acompanha até o quarto, e cheguei a recepcionista líder que é aquela pessoa que comanda todinha a recepção do hotel E muitas pessoas têm curiosidade e me fazem perguntas de como é que é trabalhar em um hotel Se vale a pena, se você consegue crescer profissionalmente, se o salário é bom E a minha resposta é sempre a mesma Trabalhar em um hotel é muito bacana, é uma experiência ímpar que vale muito a pena E muita gente se interessa e tenta ingressar neste mundo da hotelaria Mas por não estar preparadas, acabam não durando muito tempo na recepção de hotel Por ser tímido demais e aí não conseguir fazer um atendimento bacana Travar na hora de passar as informações Quando chega um hóspede argentino, uruguaio, até mesmo um americano Trava ou se esconde, tenta não fazer de tudo para não atendê-los E gente, você fazendo isso não vai durar numa recepção de hotel Você vai ficar um mês, dois meses, três meses e depois será demitido E isso é muito ruim, porque o ramo da hotelaria te abre muitas portas E foi pensando nessas pessoas que querem ingressar no mundo da hotelaria Mas não estão preparadas Que eu lancei um curso O curso Atendente de Hotel E sim, é atendente de hotel e não recepcionista E eu vou explicar o porquê O atendente, a palavra atendente de hotel Ela abrange uma área muito maior do que a de recepcionista Quer ver um exemplo? O auxiliar de recepção Ele não é o recepcionista, ele não vai fazer o primeiro atendimento ali Mas ele vai acompanhar o hóspede até o quarto, levando as bagagens E nesse trajeto, muitas vezes o hóspede faz inúmeras perguntas A respeito do hotel, a respeito da cidade E quem vai fazer este atendimento é o auxiliar de recepção É o auxiliar de recepção que vai fazer o atendimento Passando todas as informações que o hóspede precisa Então o meu curso, ele serve também para as pessoas que são auxiliares de recepção E não só apenas para recepcionistas de hotel e auxiliares Mas para você que trabalha com o público todos os dias Que faz atendimento todos os dias Este curso serve para você também O meu curso tem 13 videoaulas, tá? 100% seguras Elas foram aprovadas pela Hotmart Então está tudo lá no site deles Você pode ir lá, pesquisar no mercado Lá botar atendente de hotel Você vai direto no meu curso Dá uma olhadinha, tá? Eu, como eu falei, tenho 10 anos de experiência em hotelaria E eu, nessas 13 videoaulas, ensino tudo o que eu aprendi Passo tudo o que eu aprendi Conto algumas experiências que eu tive Tá? Então, nas 13 videoaulas Eu passo tudo o que eu aprendi Nesses meus 10 anos trabalhando em hotel E esse é um curso que eu criei faz pouquíssimo tempo Então tem poucos afiliados ainda Então se você quer fazer uma graninha extra Este é o curso certo Porque ele não tem concorrentes no mercado Então, amigos, eu vou deixar os links aqui embaixo Para você comprar o curso Para se tornar afiliado E o e-mail também Assim, qualquer dúvida que você tiver Você pode fazer pelo e-mail Que eu mesmo vou responder Então, amigos Curso de atendente de hotel Você pode ter certeza que com esse curso Você vai dar um up no seu atendimento Você vai ter um atendimento 5 estrelas E você vai se tornar um funcionário diferenciado Por causa desse seu atendimento Aí, 5 estrelas Tá ok, meus amigos? Então, um recado dado Partiu Bom dia Estamos aqui na Freeway Subindo na Ponte Nova do Guaíba Vamos entrar na Ponte Nova do Guaíba Travessia do Rio Guaíba Travessia do Rio Guaíba Essa é a tão sonhada Ponte Nova do Guaíba Ponte Nova do Guaíba Um, eu sou deapper visitar o Guaíba Acho que é porto alimento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O vídeo mostrando a ponte nova do Guaípe, Rio Guaípe. Peraí. 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 Peraí.